A CIDADE NO BRASIL 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 Oremos Senhor, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis, infundi sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL Leitura do livro de Jó Jó tomou a palavra e disse Tendo compaixão, meus amigos, tendo compaixão de mim, pois a mão de Deus me atingiu, porque me perseguis, como Deus faz, e não vos cansais de me torturar. Quem dera que as minhas palavras fossem escritas num livro, ou gravadas em bronze, com estilete de ferro, ou esculpidas em pedra para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo, e no último dia se levantará sobre a terra. Revestido da minha pele, estarei de pé. Na minha carne verei a Deus. Eu próprio o verei. Meus olhos o ando contemplar. Dentro de mim suspira o meu coração. Palavra do Senhor Graças a Deus Espero vir a contemplar a bondade do Senhor. A terra dos vivos Espero vir a contemplar a bondade do Senhor. A terra dos vivos Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica. Tende compaixão de mim e atendei-me. Diz-me, coração, procurai a sua face. Diz-me, coração, procurai a sua face. A vontade do Senhor A vontade do Senhor Não me rejeiteis Não me rejeiteis nem me abandoneis Meu Deus e meu Salvador Espero vir a contemplar Espero vir a contemplar a bondade do Senhor Espero vir a contemplar a bondade do Senhor Senhor Na terra dos vivos Confia no Senhor Confia no Senhor Confia no Senhor Confia no Senhor Espero vir a contemplar a bondade do Senhor Confia no 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 Senhor Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia Bendito sejais, ó Pai Senhor do céu e da terra Porque revelaste aos pequeninos Os mistérios do reino Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a Vosso Senhor Naquele tempo Mas os trabalhadores são poucos Pedir ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara Ide Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos Não leveis bolsa nem alforje nem sandálias Nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho Quando entrades nalguma casa Dizei primeiro Paz em esta casa E se lá houver gente de paz A vossa paz Repousará Sobre eles Se não Ficará convosco Ficai nessa casa Comei e bebei do que tiverem Que o trabalhador merece o seu salário Não andeis de casa em casa Não andeis de casa em casa Quando entrares nalguma cidade E vos receberem Comei de que vos servirem Curai os enfermos Que nela houver E dizei-lhes Está perto de vós O reino de Deus Mas Quando Entradas nalguma cidade E não vos receberem Saí à praça Pública E dizei Até o pó da vossa cidade Que se apegou aos nossos pés Sacudimos para vós No entanto Ficai sabendo Está perto O reino de Deus Eu vos digo Haverá mais tolerância Naquele dia para Sodoma Do que para essa cidade Palavra da salvação Palavra da salvação Mais uma vez Vos saúdo a vós Irmãos e irmãs Vós que os encontrais Nos vossos lares Ou nos vossos centros A dia Ou em qualquer outro lugar Onde habitualmente Passais momentos Da vossa vida Procurando ter um sentido Para poder ao fim e ao cabo Experimentar a tranquilidade Do nosso dia a dia Habitualmente Celebramos este dia Através de uma Eucaristia Numa igreja Ou num lugar Escolhido Este ano Fazemos através De uma celebração Uma celebração que nós Dizemos Celebração da Palavra Mas escolhemos esta igreja Esta igreja paroquial de São Sebastião Não foi por acaso Mas quisemos colocar Uma intenção Logo na escolha Por saberes que São Sebastião É o padroeiro Desta paróquia Desta comunidade Mas é também Aquilo que nós dizemos O nosso advogado Contra a fome Peste e guerra Com certeza Que já ouviste isto Algumas vezes E por isso Colocámos Logo no princípio Diante também De São Sebastião Nesta hora Que é difícil Para todos nós Graças a Deus E é bom Que tomemos consciência Disto Que nós não temos fome Todos vós Sois bem tratados Nos vossos lugares Onde vós os encontrais Mas temos consciência Que há muita gente No mundo de hoje Que passa fome Graças a Deus Também aqui entre nós Não temos guerra Não há conflitos Entre nós Não se morre Como consequência Das armas Mas também sabemos Que há guerra Em muitíssimos outros lugares Do mundo Que impede Digamos assim Uma verdadeira vida Em felicidade Mas irmãos e irmãs Neste momento Há uns meses Esta parte Nós estamos A ser como que atacados Por esta peste A peste da pandemia A peste do vírus Que a todos nós Nos aflige E nos preocupa Então viemos Aqui precisamente Para isso Para rezar a Deus Para confiar As nossas vidas A Nossa Senhora Mas também Para pedirmos A intercessão De São Sebastião Para que também Nos proteja Nesta hora difícil Para todos nós Então ao pensar Um bocadinho Naquilo que Ele vos poderia dizer Lembrei-me De uma coisa Muito simples E convido Cada um de vós A olhar para uma ave Para um pássaro Para uma pomba Para aquilo que a quiser O que é que acontece? As aves Têm as suas asas Têm duas asas E se uma delas For ferida O corpo Poderá estar muito bom Estar tudo em condições Mas o que é certo É que a ave Não consegue voar Se está ferido Numa asa Nós verificamos Que isso mesmo acontece Que não consegue voar Necessita efetivamente Das duas asas Precisa de duas asas Então caríssimo idoso Também eu gostaria Te dizer Com muita amizade E com muito afeto Que a nossa vida Para ter uma vida De serenidade No meio desta calamidade Que estamos a viver Desta grande tempestade Que o Senhor Deus Está a permitir Que vivamos Nós temos necessidade De duas asas Para poder efetivamente voar E estar um pouco Por de cima Das contingências Mesmo conscientes Dos problemas E das dificuldades Que temos que passar Às vezes quem sabe De sermos infectados De termos que ir Para um hospital E quem sabe mesmo Talvez até mesmo morrer Pois bem Em primeiro lugar Caríssimo amigo e amiga Nós necessitamos Da asa de Deus Na verdade É uma hora Para nós confiarmos Cada vez mais em Deus Deus que nos ama Deus que gosta muito De nós Deus que está conosco Tenho a certeza Que todos vós gostarias De poder sentir De poder cumprimentar De poder abraçar Os vossos familiares E os vossos amigos E sei que muitos de vós Estão impedidos De o fazer Nós gostamos muito Do sensível Gostamos muito De poder tocar E de poder apalpar Nem sempre o conseguimos Mas quando acreditamos No amor de Deus Nós sabemos Que o amor de Deus É espiritual Mas é algo De muito real E de muito profundo E esta é a hora Precisamente Para que acreditemos Neste amor invisível De Deus Mas que é um amor forte Um amor presente Um amor que não abandona Um amor que particularmente Nas alturas De grandes dúvidas E interrogações Ele está Ele não abandona E nós temos De confiar nele Não o vemos Com os olhos Não o tocamos Com as mãos Mas sabemos Que Deus está Ao nosso lado E sabemos Que seremos capazes De ultrapassar Se confiarmos nele Se tivermos fé Por isso Caríssimo idoso E idosa É a altura Para renovar A vossa fé Para vos apaixonar-des mais Pelo Senhor Jesus Cristo Que vos ama E que vos quer bem E para colocar-des Permanentemente As vossas mãos Sabendo que aí A vossa vida está Em boas mãos Mas depois Para podermos Sobrevoar Para podermos Sobreviver Neste momento Controverso e complicado Precisamos De uma outra asa E é a asa Da nossa responsabilidade A asa Da responsabilidade De cada um de vós Cada um de nós Diante da pandemia Perante a possibilidade Do vírus Tem muito Para fazer E muito que deve Deve efetivamente fazer Deve cumprir Cumprir todas as orientações Eu sei que muitas vezes custa Eu sei que é difícil Eu sei que nem sempre gostamos Desta orientação Ou daquela Daquilo que nos vão dizendo E que nos vão propondo E que às vezes até pensamos Que nos estão a impor Qualquer coisa Qualquer coisa de que nós não gostámos E queríamos que fosse De um modo diferente Mas é sem dúvida nenhuma Importante Importante Que cada um colabore Que cada um seja capaz De fazer Que cada um seja capaz De obedecer Porque caríssimo Irmão e amigo Estamos numa hora Em que nós não Podemos facilitar Era bom Que pudéssemos Facilitar Era bom Que pudéssemos Atenuar Todas estas restrições Todo este mundo Esta obrigação Na qual nós estamos a viver Mas efetivamente Nós sabemos Que não podemos E naturalmente Facilitar É porque É muito fácil Caríssimos amigos Nós contagiarmo-nos Com um vírus Que pode entrar Na nossa vida Ele é invisível É muito fácil E também é fácil Depois de o termos Também é fácil Contagiarmos os outros E por isso É grande A nossa responsabilidade E é grande A vossa responsabilidade De cada um de vós Então gostava também De neste dia Nesta hora Vos pedir Com muita solicitude E com muito amor Procurai Porventura com sacrifício Mas procurai cumprir Procurai fazer Aquilo que é pedido A todos nós Porque se o fizermos Teremos mais ou menos A certeza De que iremos ultrapassar Esta pandemia Libras de perigos Com tudo aquilo Que naturalmente A vida nos fará Naturalmente Reservar também Pois bem Caríssimos amigos Era este Pedir-vos Que sejais capazes De viver a vossa vida Com atenção A estas duas asas Que gostava De vos deixar ficar Este convite E esta oportunidade Para refletir-vos Sobre a importância A dar A asa de Deus Quer a asa Da vossa responsabilidade Daquilo que a dona Vós devem Deve efetivamente fazer Pois bem É uma hora É uma hora Publiquei Os da pandemia Que não ando Que não ando por No mundo Porque me parece Porque me parece que é Uma mensagem Para este dia do idoso Espero que venha a propósito Também para a vossa Responsabilidade E aqui escrevi Precisamos tanto Precisamos tanto da sabedoria Que pode surgir dos anos Que já vivestes Estes novos tempos Só em parte São novos para ti Já ultrapassaste Tantas batalhas Pessoais E sociais Sentiste que Muitas vezes Não vale a pena Enriquecer Com a tua Experiência Pensaste que Alguns te consideram Descartável Ficaste na tristeza Por não verificar Acolhimento Ao que és E tens Sabes O que é Uma sobriedade Feliz Que a fé tem Sempre também A forma de cruz E que o amor É a única forma Saudável De construção Da paz Conheces E interpretas Como ninguém O ritmo da terra E das lutas Da história E da comunidade humana Ajuda-nos A construir Uma vez mais Uma grande família Feliz A vida proporcionou-te Muitas experiências Enriquecedoras Fostes Acumulando Sabedoria E a tua idade É uma beleza Maravilhosa Quando Acreditas Que ainda podes Dar e fazer Muito Não deixes De partilhar Pode parecer Que não te acolhem Dialogar É semear Podemos não Ver os frutos Aparecerão Talvez Quando já tiveres Partido Não és Nem nunca serás Para nós Comunidade cristã Um estorvo Ou um peso Alimentar Precisamos Tanto de vós Esta mensagem Dirigi a todos os idosos Da nossa Diocese E daqui Digo algumas Coisas Mas em primeiro lugar Eu digo que A fé tem sempre Também a forma De cruz Como quer dizer A cruz Não nos faltará Mas depois também O amor O amor é a única maneira De ultrapassar Essa mesma cruz E perante a vida A vossa vida Sou idosa Com toda a experiência É qualquer coisa De maravilhoso Foste acumulando Eu peço-lhe desculpa Por escrever na segunda pessoa Num ambiente de intimidade E não assim de distância Foste acumulando sabedoria E a tua idade É uma beleza maravilhosa Quando acreditas Que ainda podes dar E fazer muito É verdade Caríssimo idoso Em qualquer situação Doente Talvez até Incapacitado Ainda podes dar E fazer Muito bem Nós E para vós Vós podeis não ver Os frutos Digo também aqui Mas eles aparecerão Aparecerão Porventura Até depois De vós teres partido Como é importante Esta consciência A vossa vida Que vai semeando E Esta mesma certeza E depois Aquilo que eu vos queria dizer Não és Nem nunca serás Para nós Comunidade cristã Um estorvo Ou um peso Lamentar Vós não sois Um peso para nós Para nós Comunidade cristãs Não o deveis ser Para a sociedade civil Não o sois Porque na verdade Nós precisamos Muito de vós Caríssimos amigos Apenas mais um pensamento Porque também me parece Que nesta altura Em que estou a falar Para vós É meu dever E minha obrigação Manifestar a gratidão A tantas pessoas Que trabalham Para vós No dia a dia Estou a olhar E a ter consciência Das direções Dos vossos centros Dos vossos lares De todas as instituições De todas as IPSS Não é fácil hoje Ser dirigente De uma instituição São muitos os problemas E muitas as dificuldades Eu gostaria de dizer A todos os dirigentes Que não são sozinhos Da minha parte Dirijo-lhes um abraço De muito afeto De muita colaboração E de muito sentido De responsabilidade Não só para aquelas IPSS Que são da igreja Mas para todas as outras Podem ter a certeza Que eu Arcebispo de Braga Estimo Agradeço E convosco Luto Para poder proporcionar A todos os idosos As melhores condições Mas depois a minha gratidão E o meu abraço sincero Vai para todos aqueles Que trabalham Desde os médicos As enfermeiras Os operadores As diretores técnicas Tanta gente Que está ao vosso trabalho E que estão heróis Heróis Que nós reconhecemos No nosso dia a dia Que muitas vezes arriscam A vida por vós Sacrificam E que são capazes Digamos assim De fazer tudo Para que nada vos falte Pode acontecer Que uma vez ou outra Tenham Quem sabe Uma falta de paciência Pode acontecer Que num determinado momento Até não sejam capazes De fazer as coisas Da melhor maneira Mas eu tenho a certeza absoluta Que todos aqueles Que trabalham para vós São pessoas carregadas De muito amor E de muita generosidade Para eles Vai também A minha gratidão Também nesta Minha carta pastoral Já agora Vou ser atrevido Que aconselhava A que esses Direções E operadores Quem trabalham Nas nossas CPSS Alessem Também aqui está O número dedicado Precisamente A quem trabalha Porque Como aqui digo Daqui Pode surgir Uma grande lição A lição Que a Covid-19 Nos poderá proporcionar Caríssimos amigos Já estou um bocadinho Longo Já me demorei Bastante Que São Sebastião Nos proteja Não esqueçamos Que A situação é difícil Mas sobrevoaremos Passaremos por cima Tudo isto Com as duas asas A asa de Deus A asa de Deus É a asa da vossa responsabilidade Pois o vosso contributo De idoso Porque tendes muito Para dar E a minha gratidão Às direções E a todos quantos Trabalham também Na IPSS E permiti Para dar Seja os nossos entes queridos E a humanidade inteira De todos os males Ó Senhor Dá-nos o teu cuidado paterno Proteja-nos do coronavírus E das outras doenças mortais Mantém-nos sãos E abençoa a nossa saúde Conceda ao nosso país O dom da paz Da segurança E da estabilidade Porque só tu és O nosso refúgio Ó Maria Nossa Mãe Estamos em busca Da proteção materna Nestes tempos difíceis Como em todos os outros Por favor Não te esqueças de nós Porque és a única amorosa Mãe Amém Amém Irmãos e irmãs Oremos a Deus Pai Todo-Poderoso Fonte de toda a verdade E sabedoria Para que nos dê um coração esclarecido E digamos com fé Ouvir-nos Senhor Nós o julgamos Senhor Ouvir-nos Nós o julgamos Senhor Ouvir-nos 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 Por todos os voluntários Por todos os voluntários Cuidadores Quer informais Ou profissionais Para que o Senhor os anime E ajude Na sua tão importante missão Oremos irmãos Nós o julgamos Senhor Ouvir-nos Ouvir-nos Por todos os Por todos os Colaboradores Por todos os das IPSS Que prestam o serviço social Para que o Senhor Os ajude E fortaleça Neste momento de pandemia Oremos irmãos Nós o julgamos Senhor Ouvir-nos Ouvir-nos Por todos os netos Para que vejam nos Seus avós A sabedoria E a experiência de vida Que os pode ajudar A viver na santidade E sabedoria Oremos irmãos Nós o julgamos Senhor Ouvir-nos Por todos os Por todos os nossos Familiares falecidos Para que se encontrem Quanto antes Na presença Da luz de Deus Oremos irmãos Nós o julgamos Senhor Ouvir-nos Sabemos que temos um Pai Um Pai em quem Nós podemos confiar Não estamos sozinhos Ele caminha connosco Ele está sempre Do nosso lado O Pai nunca abandona E Deus é esse Pai Jesus Cristo E é por isso Que todos unidos Agora Dentro das vossas Possibilidades Cantamos Aquela oração Que nós aprendemos Desde crianças Bom dia Manos Pra처럼 Que não отри Seja Vosso Meditar 毒 Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pau nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixe cair em tentação Mas livrai-nos do mal Deus de bondade infinita, que abris as portas do vosso reino aos pequeninos e humildes, fazei que sigamos confiadamente o caminho espiritual de Santa Teresa do Menino Jesus, para que por sua interação cheguemos ao conhecimento da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, estivemos unidos uns com os outros, apesar da distância. Mas acreditamos que o amor a todos nos une, particularmente o amor de Deus. Fizemos esta experiência com certeza de Jesus no nosso meio. Renovámos a nossa fé em Deus que nos ama, em todos os momentos e particularmente nos momentos difíceis. Assumimos a responsabilidade de cada um, cada um tem também nesta hora, que é uma responsabilidade insubstituível e importantíssima. Agradecemos àqueles que dirigem as IPSS e com um grande abraço àqueles que diariamente trabalham nas IPSS. São verdadeiros heróis que se sacrificam por vós e que aceitam com certeza também a nossa gratidão. Mas com certeza que neste ambiente de oração vós tenes alguma coisa também para dizer ao Senhor. Vamos fazer como que um minutozinho de silêncio, onde cada um de vós reza ao Senhor. Coloca nas mãos de Deus os vossos problemas e as vossas preocupações. E depois terminaremos com a nossa consagração à Nossa Senhora. Mas agora, pessoalmente, com Jesus que está convosco ao vosso lado e diante de vós, formulemos as nossas intenções, aquelas que a donna nós tem. A Vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Amém. Não desprezeis as nossas suplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita Recebei agora a vossa bênção A bênção que eu, em nome do Senhor Deus Omnipotente Derrama sobre cada um de vós Então que esta bênção seja a grande certeza Que os acompanhe em todas as horas Da minha parte, foi um prazer muito grande Estar convosco, com cada um que não conheço Mas que daqui saúdo mais uma vez E que testemunho também o meu amor e a minha gratidão Rezai por mim, também irei rezar por vós Permaneçamos juntos e unidos Se estivermos unidos, com fé e serenidade Ultrapassaremos todos os problemas, as dificuldades E porventura aquilo que não é do nosso agrado Que a bênção do Senhor a todos com sal e com forte O Senhor esteja convosco Ele está entre nós Bendito seja o nome do Senhor Glória e paz do Senhor O nosso auxílio vem do Senhor Que fez o céu e a terra Abençou-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E dêem paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Deus é Pai Deus é Amor Em Jesus Cristo Deus é Salvador Felizes os que seguem o caminho perfeito E andam na lei do Senhor Felizes os que observam as Suas ordens E o procuram de todo o coração Deus é Pai Deus é Pai Deus é Amor Em Jesus Cristo Deus é Salvador Deus é Amor 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 Amém.